Gente, vinheta não é importante. Não perca tempo, muito menos use seu dinheiro para fazer vinheta. Às vezes, vinheta mais atrapalha do que ajuda. A gente já fez vinheta em alguns vídeos e assim, sabe? Opa, saúde. Isso não é algo que vai... Uma postura mais profissional. Não, 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 tá? Vinheta é mais algo para o nosso ego, como criador de conteúdo, do que para o público. Para o público, vinheta não interessa em nada. Vou fazer vinheta, menos de seis segundos. Mais do que isso, tira urgentemente do seu vídeo, porque ela atrapalha. Daí, ela passa a atrapalhar. Dicas de música. Você tem que dar uma busca no Google para músicas que não têm direito autoral. Essa música que eu utilizo com você aqui na comunidade UAU, ela é uma música que não tem direito autoral, inclusive, eu adoro. Então, você tem que pesquisar, porque senão, o seu vídeo pode ter um alcance menor, porque você está usando uma música de outra pessoa. Daí, tem que ler a política, por exemplo, do YouTube, as regras da casa, tá? Segunda pergunta, também do Gildo. O áudio do microfone é sincronizado automaticamente com o vídeo? Você pode captar o áudio separado do vídeo. Ou você pode captar junto. Essa plataforma que eu uso para fazer a live com você, que é o StreamYard, depois eu vou falar dela, e não ganho nada para falar disso, tá? Mas é porque eu indico aquilo que eu realmente uso e dá certo. Ou antes, quando a gente usava o Google Hangouts, ou quando eu gravo direto pelo celular, ou quando eu conecto a webcam aqui no computador, ele vai sincronizado junto. Eu, Gislene, esquerdo, não gosto de ter mais trabalho do que eu realmente preciso, porque eu já me dou muito trabalho. Então, se eu consigo gravar áudio e vídeo juntos, ao invés de eu ter que sincronizar, é muito mais fácil, tá? Como é que é quando você tem que sincronizar? Um equipamento vai capturar um áudio, por exemplo, um gravador de voz. O outro vai capturar a imagem. Agora, se você usa um, no meu caso, é o computador, o notebook que integra, áudio e imagem de uma vez, tá? Fica muito mais fácil. Se você vai gravar pelo seu celular. Ah, outra coisa. Eu falei que eu uso o celular para gravar, e eu uso a câmera frontal. Não é nem a de trás que é melhor, não. É a frontal. Você que é meu aluno, tudo com o celular, tá? Quando você vai gravar com o celular, você coloca o microfone. Por exemplo, vou usar o microfone de lapela. Beleza, você coloca o microfone no celular. Toma cuidado, uma dica aqui. Quando você for comprar microfone de lapela, às vezes o fio é curtinho. Então, olha o tamanho do fio, de repente, se você não precisa comprar um extensor, tá? O que eu uso, chama Rode Smart Lab. Mas ele é um dos mais caros. Você não precisa comprar um dos mais caros. Comprar só quando você já tiver dinheiro para isso, destinado para isso. Se não, usa o do próprio celular, que é maravilhoso. A gente tem um aluno de mentoria, o Pedro Sobral, que, ó, quantas... Mais de um ano de live, se eu não estou louca, no canal ele faz toda semana. Ele fez com o fone do celular. Agora que ele comprou um microfone poderosão. Tá bom? Então, assim, começa com o que você tem. Ah, e uma dica aqui. Voltando na pergunta do Gildo. Ah, Gi, beleza. Eu vou gravar áudio e vídeo separado. Ou eu vou gravar com duas câmeras e depois eu vou querer fazer troca de imagens. Raramente eu uso isso. Nas aulas do workshop apresentação de impacto, que eu falei para você, que começa a próxima workshop no dia 10 de agosto, eu uso duas câmeras. Aí, qual é a dica que eu dou? Você vai começar a gravar, você bate uma palma. Desculpa se o áudio estourou aí para você. Mas por que essa palma? Porque na hora de você editar o vídeo, vai ter um pico de som bem alto. Aí você sabe que ali é a palma. Aí você vai juntar uma imagem em cima da outra. Tá? Se você é aluno efeitual, tem aula sobre edição de vídeo. Mas o meu objetivo aqui não é te ensinar edição de vídeo. Tá bom? Mas tem um monte de tutorial aí no YouTube também. Outra pergunta. Fico preocupada em fazer coisas que não agregam nada para as pessoas. Lembra que eu falei que você tem que começar pensando no público? Então, puxa vida, para quem que eu vou falar? Ah, eu vou falar para professores. Pô, eu, Gislena Esquerda, posso ensinar alfabetização para professores? Igual a minha aluna, Clarissa? Definitivamente não, tá? Mas eu, Gislena Esquerda, enquanto psicóloga, eu posso ensinar sobre confiança, vencer a autossabotagem, vencer os medos, melhorar a sua comunicação, elevar a autoestima? Posso estar dentro do meu guarda-chuva, vamos dizer assim. Então tá, para que público eu vou falar? Puxa, eu vou falar para adolescentes. Eu vou falar só para adolescente. E aí eu vou me conectar com aquela geração. Então, o que eu falei antes para você, amada, ajuda a resolver essa pergunta aqui. Estou com problemas para gravar conteúdo. Não estou tendo tempo. O que eu faço? Organiza a agenda? Não tem outra coisa para fazer. Você tem que organizar a agenda. Então, qual é o horário que você vai gravar? A nossa agenda é bloqueada. Segunda-feira à tarde é horário para estar aqui conectado com você. Sexta-feira está bloqueada para eu montar a aula para você. Então, assim, você tem que separar. Vai ser uma parte do seu trabalho. Ah, não vai ser meu trabalho, vai ser meu hobby. Eu não vou ganhar dinheiro com isso. Olha, de repente você não vai ganhar dinheiro com isso agora. Lá na frente você pode ganhar. Mas independente se for algo puramente para contribuir na vida do outro, porque é a sua missão, você tem que ter um horário lá na sua agenda para fazer aquilo. E outra coisa, assuma um compromisso e faça sempre naquele mesmo dia, naquele mesmo horário. Gi, gravar stories sozinha, ok. Mas na frente dos outros, me ajuda. Amada, vai por aproximação sucessiva. Amada, é porque eu sei que ajuda a gente. Então, vai por aproximação sucessiva. Então, por exemplo, ela começa a gravar na frente da sua família. Um dia você está num jantar com mais pessoas da sua família e você grava lá também. Um dia você está no elevador e você pede licença para a pessoa. Licença, você se incomoda? Eu vou gravar um vídeo aqui. Ah, não. Então, se ela falar, me incomodo, você não grava. Se ela falar, não, aí você grava. Então, vai por aproximação sucessiva. O que é mais fácil? Faz. E depois você vai colocando desafios maiores para você. Como parar de desmerecer minhas ideias e esperar validação dos outros para achar que é legal? Iris, amada, se a gente for fazer algo esperando a validação do outro, principalmente para você gerar conteúdo na internet, chances são que você vai começar a parar bem rapidinho. Porque a primeira coisa que tende a vir são as críticas. E às vezes das pessoas que você mais ama. Nossa, não gostei. Nossa, mas ficou estranha. Nossa, mas você está feia, hein? Uma vez uma pessoa chegou a comentar, uma pessoa da minha família, chegou a comentar para mim que nossa, nunca tinha visto que um olho seu é maior que o outro. Eu, oi, você não sabia que o corpo não é simétrico? Agora vou eu lá, né? Observar se um olho meu que o olho que é maior, que o olho que é menor. Você entendeu? Ah, uma outra amigona minha falou assim, ai, você está parecendo uma menininha nos vídeos. Aí eu fui ver e falei, é, mas sou eu mesma. É o que tem para hoje. Então não deixe isso te impedir. Faça pensando no porquê você vai gravar. E no seu caso, como psicóloga, você precisa, amada. É assim, um dever do psicólogo ajudar as pessoas e principalmente hoje através das redes sociais. Estou de olho, hein? Tem mais perguntas. Como ser espontâneo? Pensa que a câmera é o seu amigo. Olha bem no olho da câmera e conversa com ele. Inclusive olhando nos olhos. Por isso que eu disse, olha bem no olho da câmera. Vícios de linguagem. Como evitá-los? Vícios de linguagem funcionam do mesmo jeito para qualquer situação. Presencial ou online. Você precisa se ouvir. Então se eu começo a me ouvir e perceber que eu falo muito tipo assim, muito ok, entende, eu preciso tirar isso. Como que eu tiro? Inspira e expira. Porque quando você inspira, você não consegue falar. Porque quando a gente fala, a gente solta o ar. Quando a gente inspira, o ar entra. Então perceba que você tem um vício. E ao invés de falar aquela palavra, você inspira no lugar. Vai ser bom. Que você vai ficar mais calma para gerar o seu conteúdo. Como saber se meu conteúdo está gerando alto valor? Então eu pergunto para você que está aqui comigo ao vivo agora. Para você que está aqui agora. Mandando o seu comentário. Irineu, Eliane, a Cris, a Essência da Mesa, Sueli. E você que está comigo no replay. Principalmente você que está comigo aqui no replay. Quero você comigo. O que eu falei até agora? Agora, agregou alto valor? Coloca aqui nos comentários. Coloca aqui. Hashtag valor. Que eu quero saber. O seu feedback, ele é muito precioso para mim. E eu me alegro quando eu vejo as mensagens de vocês aqui. De verdade. De verdade mesmo. E falando em agregar valor, tem mais uma pergunta. Como levar na esportiva brincadeiras? Eu vou te dizer que às vezes depende muito do seu humor do dia. Então, por exemplo. Se você teve um dia mais leve. Se você teve um dia mais tenso. Se você teve um dia mais tenso. E você vai gerar um conteúdo. E você vê lá um comentário. Ou se você já está chateada com outras coisas. Aquele comentário, de repente, mais firme. Ou até agressivo. Ele pode te explodir por dentro. Mas às vezes ele não cheira e não fede. Então, primeiro, se perceba. Teve uma fase que antes de dormir. Eu sempre dava uma olhadinha nos comentários. Até que um dia. Eu me deparei com um comentário assim. Muito negativo. Muito negativo mesmo. Porque era um vídeo de uns oito minutos. E quando a pessoa. Quando eu estava no terceiro minuto. Eu explicava o que eu tinha dito no minuto um. Mas tinha gente que já assistiu o minuto um. E me destruía. E saía do vídeo. Na verdade, isso foi super bom. Porque ajudou o vídeo a ranquear. Mas deixa essa parte para um outro dia. E aí, eu fui dormir muito mal. Mas muito mal. Me questionando. Será aquilo mesmo? Enfim. Aí eu tive um aprendizado. Não ler comentários antes de dormir. Você entende? Então, assim. Vai muito do seu dia. Vai muito de você colocar regras. E também, assim. Nem todo mundo você vai agradar. Nesse momento aqui. Nessa live. Nós temos... Quantos likes? 391 likes. E três não likes. Ou seja. Três pessoas não se sentiram conectadas comigo. Não gostaram do conteúdo. Ou enfim. Qualquer coisa. E tudo bem. E aí, você deixa de lado. Então, se vem uma brincadeira. Que de repente você... Puxa vida. Não é muito aquilo que você queria. Você tem que ignorar. Literalmente. E focar naquilo que você quer. Posso usar suas dicas de autoestima para gravar vídeos? E ajudar outras pessoas? Pode, amada. Inclusive, pode compartilhar os vídeos. Eu vou ficar muito feliz. Pega os links aí. Compartilha com seus amigos. Que a gente ajuda o canal a crescer. E você também. Pode pegar o conteúdo e ir lá. E falar com a sua versão. Tá bom? Beijo. Júnior Souza. Encerramos aqui a parte. Para você que está assistindo a gente gratuitamente. Né? Júnior. Tá difícil, viu? Era só 30 minutos. Era só 30. Você vai ter que encerrar antes, né? Gente, esse negócio de eu falar que são 30 minutos. Já está quase uma hora e meia de live. E nós estamos só no pilar 1. É porque não é uma aula. Isso é um curso. Você entendeu? Eu quero dar um curso para você aqui. Eu não quero só dar uma aula. Depois você vê o que você faz, Júnior. Porque 30 minutos já passou faz tempo. Você decide. Você decide. Olha que lindo ver isso daqui, ó. Valor. Tem muitos comentários de valor aqui. Isso daqui é uau. Vê os seus comentários aqui. Não tem preço. Só. Isso daqui é o que você faz.